Música Hoje nós vamos fazer um passeio pelo choro e pelo samba, a partir do trabalho de Pedro Cariello. A obra do cantor e compositor é uma leitura poética das situações cotidianas, que vão das desigualdades sociais às festas populares, como o carnaval. O que falar é de fazer música, se não estivermos acompanhados de grandes amigos, pessoas que a gente admira, grandes instrumentistas. Violão sete cordas, arranjo, direção musical, Lucas de Campos, Victor Angeléas no bandolim, parceiro, Thiago Viegas no pandeiro e Guto Martins no surdo, na percussão. Então vamos de não sei sambar. Esqueça amor, eu não sei sambar, não perca tempo, Outro homem há de me acompanhar, nem queira saber do meu maior castigo. Ah, se eu soubesse, eu sambaria contigo. Quero encontrar quem projetou meu corpo, acho que errou no osso, Pois me falta o equilíbrio. Ah, se o responsável me aparece, vou cobrar o meu escopo pra entender esse martírio. Ah, se o responsável me aparece, vou cobrar o meu escopo pra entender esse martírio. Esqueça amor, eu não sei sambar, não perca tempo, Outro homem há de me acompanhar, nem queira saber do meu maior castigo. Ah, se eu soubesse, eu sambaria contigo. Infelizmente essa história, de dois pra lá, dois pra cá, Comigo é sempre uma queda pra já. Infelizmente essa história, de dois pra lá, dois pra cá, Comigo é sempre uma queda pra já. Comigo é sempre uma queda pra já. Comigo é sempre uma queda pra já. Pedro, bem-vindo ao Refrão. É um grande prazer estar aqui com vocês. O seu álbum de estreia na carreira solo, intitulado Nó de Gravata, é dedicado ao Alencar Sete Cordas, um dos fundadores do Clube do Choro, e também responsável pela formação de vários músicos em Brasília. Como é que começou essa relação de vocês? Começou na sala de aula, né? O Alencar foi meu professor, entre idas e vindas, num período de 17 anos. O Alencar, ele é uma figura, foi uma figura maravilhosa, e uma figura muito prestativa pra música de Brasília. Como você bem disse, vários músicos recorreram ao Alencar, vários músicos beberam da fonte Alencar Sete Cordas, eles o recebeu sempre, recebeu a todos sempre muito bem. E, pra mim, trata-se do grande pilar da música de Brasília, que infelizmente nos deixou no ano passado. É uma pessoa que formou grandes instrumentistas, grandes compositores, e que era, acima de tudo, um grande amigo de todos. Estava sempre presente nas apresentações, não era um personagem de sala de aula, era um personagem da vida. Isso que era muito importante no Alencar. Você chegou a compor com ele. Eu tive a felicidade, talvez uma das maiores da minha vida, enquanto compositor, de fazer uma música com Alencar, que se chama Entre Mares, e que está no CD do Nó de Gravata também. O CD é em homenagem ao Alencar, e tem essa musiquinha lá, que a gente colocou. Pedro, as suas composições destacam muito as situações cotidianas. Como é que funciona o teu processo criativo? Vai muito da observação, de você anotar, de você parar, para isso, ou é mais um processo intuitivo? Os processos criativos, vamos dizer assim, é melhor colocar no plural, porque são diversos. A gente, na hora de compor, primeiro que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente pode até se esforçar, pode até dizer assim, hoje eu vou fazer uma música, mas se ela não vier, não tem jeito. Você vai passar, vai virar a noite, a madrugada, acordar no dia seguinte, e nada vai sair. Agora, a minha natureza, vamos dizer, essa palavra, enquanto compositor, enquanto solução poética para as músicas, ela é algo que se pauta muito pela crônica do dia a dia. Vamos dizer, você tem várias formas de passar uma história, desde a palavra mais sentimental possível, que é uma poesia que vai se manifestar na forma de sentimentos, eu te amo, estou com saudade, quero te encontrar, ou algo que você consiga passar essa mesma mensagem, sem necessariamente usar essas palavras, mas rodeá-la de um cenário e levar à indução de quem estiver fazendo a leitura ou a audição da música, no caso. Então, tem essa questão muito forte mesmo, que eu gosto muito, e é um trabalho que eu procuro, é um resultado que eu procuro nas minhas composições, de fazer um retrato, um cenário, para qualquer ensaio que a música esteja destinada a passar. Pedro, vamos de música? Vamos, vamos sim, vamos, meu trabalho. Você me quer de terno e gravata, ou funcionário padrão, servidor dos honorários, o mais querido na repartição, quero o sol me iluminando, na janela de um arranha-céu, mas para minha alegria, basta o lápis e o papel, nossos princípios seguem leituras divergentes, você não sabe dar valor ao meu batente, ganho o pão de cada dia, versando o meu violão, tenho em reserva quantias, mas não tenho o seu perdão, já lhe falei, fazer poemas, é trabalho conceber e alcançar melodias, é trabalho. Pedro, essa música é uma defesa do trabalho do compositor, não é? É verdade, é quase que uma bandeira, e ela vem colocando nas suas estrofes, a ideia de que produzir música, compor música, é um trabalho, não faz mais aquela imagem do compositor vagabundo, do poeta andarilho, que não está exercendo uma atividade profissional, na verdade, a música é uma atividade, para muitos, profissional, e que envolve trabalho de todas as matizes, e ela brinca com esse cenário, fazer poemas é trabalho, conceber melodias é trabalho, juntar pessoas para tocar é trabalho, e isso num cenário onde estaria ali uma segunda pessoa, fazendo algo como um questionamento sobre, o fato de você estar ali fazendo música. Tá bom, daqui a pouco a gente continua a conversa. Vamos lá. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas na sequência tem mais bate-papo e mais música do cantor e compositor Pedro Cariello. Fique conosco. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor e compositor Pedro Cariello. Antes da carreira solo, você tinha um grupo de samba, não é isso, Pedro? Você ficou por 10 anos com o Batucada de Bamba. Isso, Priscila. O Batucada de Bamba foi um projeto que durou quase 10 anos, desde o início da concepção, e que até o final de 2008, o grupo se desfez. Somos todos grandes amigos, estamos cada qual fazendo seu trabalho. Em 2008, tivemos a oportunidade também de lançar o disco, o CD Batucada de Bamba. E é um trabalho que foi muito importante, assim, na minha formação musical, na minha decisão musical, porque o Batucada tinha uma coisa muito interessante, que éramos nove pessoas no palco, e éramos um quarteto vocal também, quatro cantores principais, e éramos compositores também. Um trabalho todo autoral, assim. Então, de repente, apareceu uma coisinha diferente no cenário da música popular, em especial o samba de Brasília, que é um cenário riquíssimo, que sempre existiu, que sempre foi rodeado de grandes compositores e grandes músicos. Mas o Batucada trouxe algo diferente, vamos dizer assim, que é toda essa informação em cima de trabalhos exclusivamente autorais. Dos compositores do Batucada, além de mim, tinham o Henrique Nepomuceno e o André Nepomuceno. E foi um barato, foi uma grande festa, que durou nove, dez anos. Pedro, o que você pode cantar agora pra gente? Ah, vamos fazer mais uma do CD Noz de Gravata. Até a próxima vez. Quem laça e me lança contra três, quem não conta até três, toda vez que nos revenus. É você quem quebra a jura de quem me esqueceu, é você quem não tem cura e quem leva a culpa sou eu. Quem lasca e descasca o português, quem só sabe ser cortês, toda vez que nos amamos quer saber. É você quem desconjura, é você quem me rasura, se quem paga inversos sou eu. A verdade também me condena, você contra a cena, minha insensatez, toda vez que a gente se encontra, meu orgulho fica as tontas, mas consigo me conter. Aí você me laça, lasca e lança, eu me agarro em suas tranças, você descasca o português. Bora flamba, chore e me assanha, tão cortês que peço manha pro descanso em sua tez. A gente falava dos seus projetos, o que você tem programado até o fim do ano? Até o fim do ano é certamente divulgar, o CD Norte Gravata, está aí, saiu recentemente do forno. Você tem feito muitos shows. Já fizemos alguns shows, fizemos o lançamento oficial do CD há cerca de duas semanas, lá no Clube do Choro, foi maravilhoso, foi muito bom. E agora é hora de trabalhar em cima desse projeto. É claro que a composição não cessa, a gente não pode descansar, e novas ideias e várias ideias estão latentes, mas essa é a hora de, do ponto de vista da produção musical, do registro, é a hora de mostrar o que tem. Você quer deixar contato, e-mail, telefone? O e-mail é carielo, com dois L's, ponto pedro, arroba gmail, ponto com. Esse é o e-mail que eu estou utilizando para fazer todos esses contatos da produção do Norte Gravata. E telefone, 9969-6532. Pedro Carielo, obrigada pela presença no refrão, e muito sucesso para você. Obrigado você, Priscila, parabéns pelo programa, obrigado a todos os amigos da TV Justiça. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. O refrão faz mais uma pausa. Na sequência, tem o quadro Pauta Musical. O regente e professor de História da Música Brasileira, Wellington Diniz, analisa a canção Samba da Boa Vontade, composição de Noel Rosa e João de Barro. Continue com a gente. O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical. Música Hoje você confere a canção Samba da Boa Vontade, composição de Noel Rosa e João de Barro. A interpretação é do cantor e compositor Pedro Carielo. Música Campanha da Boa Vontade Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na binimba Passando a pirão de areia Gastei o teu dinheiro Mas não tive compaixão Porque tenho a certeza Que ele volta a tua mão E se ele acaso não voltar Eu te pago com um sorriso E o recibo há de passar Nesta questão solução sei dar Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na binimba Passando a pirão de areia Nesse Brasil tão grande Nesse Brasil tão grande Não se pode ser mesquinho Pois quem ganha na avareza Sempre perde no carinho Não admito ninharia Pois qualquer economia Acaba sempre em porcaria Minha barriga não está vazia Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na binimba Passando a pirão de areia Compara o teu Brasil A uma criança perdulária Que anda sem vintém Mas tem a mãe que é milionária E que jurou batendo o pé Iremos a Europa Num aterro de café Nisto eu sempre tive fé Campanha da boa vontade Pra conversar sobre essa canção Que você acabou de ouvir Eu recebo hoje no nosso programa O regente e professor Da escola de música de Brasília Wellington Diniz Professor é um prazer recebê-lo no refrão Prazer todo meu A música que a gente acabou de ouvir Composição do Noel Rosa e do João de Barro Foi escrita na chamada época de ouro Da música brasileira Após a revolução de 30 O samba da boa vontade Reflete bem aquele período da nossa história? Reflete sim Esse samba foi escrito por uma peça Café com Música E o Noel nessa peça tinha Se não me engano Oito músicas O que gerou inclusive até uma inveja Do Ari Barroso Que tinha apenas duas músicas E reflete bastante sim Além da... O Getúlio pediu uma boa vontade Da população brasileira E ao mesmo tempo Há um processo de aproximação Com os Estados Unidos E com o embranquecimento do samba Higienização do samba Essa história de jogar o café fora Por exemplo, toda a produção E seria simbolicamente Metaforicamente Uma tentativa de... De criar... Se criar uma ponte Com o chamado mundo desenvolvido Reflete bastante Em 31 Praticamente todas as canções do Noel Ela tem um caráter de crônica muito forte Então ela representa bastante É praticamente uma análise que ele faz Do sistema que estava sendo implementado Pelos neorepublicanos nesse momento O senhor falou aí do Ari Barroso Existe uma certa rixa Entre o Noel Rosa e o Ari Barroso? É, o João Máximo e o Carlos Didier No livro deles Colocam que realmente houve essa inveja Inclusive saiu no cartaz da peça Café com Música O nome do Noel veio na frente do Ari Barroso E ele reclamou, né? Ele reclamou Há uma certa inveja Mas como o sambista iniciante Tem mais música na peça que eu Ainda vem na frente do meu nome Então se criou realmente É, digamos assim Essa peníngua entre os dois, né? E ele realmente Nesse caso específico dessa peça Ele teve uma certa inveja Assim do Noel Rosa Quais são as características mais marcantes Da obra do Noel Rosa E do João de Barro? O Noel especificamente Eu vejo ele como um grande cronista E um grande compositor também Há aquela lenda de dizer Que ele é mais cronista que compositor O que eu acredito que não seja verdade Porque se a gente for pegar A relação de músicas Estabelecida pelo Carlos Didier E o João Máximo Que em torno de 259 canções A gente vai ver que as coisas São bem equilibradas Ele tem mais ou menos 130 e pouca compaceria E 126 por em torno disso Digamos solo Composição só dele E as maiores canções do Noel Por incrível que pareça Ele fez sozinho, né? Então eu acredito Que a característica dele Seja essa do cronista E tem uma questão do Noel Que me parece substancial Que é a questão da abordagem Da temática malandra Da malandragem, né? Ele não assume Propriamente dito A questão da malandragem Dentro dos sambas dele, né? Ele fica meio que em cima do muro Com relação a essa malandragem carioca Daquele momento ali E outra coisa que eu vejo Bastante nítida na obra do Noel Ele cantar os dilemas brasileiros As contradições brasileiras Não só do Brasil Como da Vila Isabel também A Vila Isabel pra ele É muito mais que um bairro, né? É praticamente um universo É um país É uma coisa intergalática Ele prezava demais a Vila Isabel Tanto que quando ele vai responder Ao Wilson Batista Na famosa polêmica que ele teve Com o Wilson Batista Ele vai dizer, né? Que quem lasse na vila Nem sequer vacila A obra Saru Samba O João de Barro, né? O nosso querido Braguinha Ele fez muita coisa Digamos assim Uma música mais leve Segundo o Adorno, né? Uma música ligeira, né? Pra usar o termo do Adorno Voltada mais pras marchinhas, né? E não me parece que ele seja Exatamente um grande cronista Que foi Noel Sobretudo nesse ano de 1931 Que quando foi composta essa música, né? Entre 1931 e 1940 As gravadoras registraram Mais de 6.700 composições Das quais cerca de 2.000 eram sambas Isso já refletia o gosto do brasileiro Por esse gênero musical? Olha, eu acho que nesse momento A gente tem uma relação muito implícita Com a chamada indústria cultural É um momento em que a indústria cultural está vindo E o próprio samba enquanto símbolo Enquanto identidade nacional Ele está sendo construído a partir dessa indústria cultural A indústria fonográfica, ela é muito forte Muito mais que a indústria fonográfica A gente tem a questão do rádio, né? Que é de um poder de penetração De veiculação muito intenso E o Getúlio vai usar essa questão do rádio E não só o Getúlio Como os compositores também Eu acho interessante que Na questão do rádio se espelha muito essa coisa Da profissionalização do artista E daquele amadorismo que ele gostava de viver, né? Um exemplo muito bom envolvendo o próprio Noel É que ele foi contratado pela Rádio Nacional E chegaram para ele Olha, amanhã, nove horas lá, né? Deu nove horas, programa tudo ao vivo, né? Não era gravado Cadê o Noel? Nada de Noel Fizeram o programa Acabou o programa Encontraram ele dormindo embaixo do piano Ele chegou, não Cheguei aqui cedo Para não perder o horário E estava ele lá dormindo Perdendo Estava no meio da boemia Então, ah, essa é a contradição muito grande Entre se abraçar profissionalmente A carreira Ou não Ou ficar naquela Naquele amadorismo Da boemia Da noite, né? E Noel Rosa não é propriamente Digamos assim Um rapaz que tenha vivido Na penúria, né? Ele vem de uma classe média Da época, né? O avô era médico Enfim, ele próprio Chegou a ingressar No curso de medicina Ele não Digamos que ele não precisava Tanto assim Desse dinheiro Como outros precisavam, né? Aí tem até uma questão interessante também É que nesse período Tem aquela famosa figura Do comprositor, né? Aquela pessoa que comprava os sambas E o Chico Viola Francisco Alves Foi quem mais comprou samba Nesse país, né? Inclusive Algumas parcerias do Noel Com Francisco Alves A gente pode, inclusive Questionar se essas parcerias Existiram, de fato, né? Com relação O Francisco Alves Comprou muita música Do Ismael Silva Por exemplo Ismael vendia Porque ele precisava O Nelson Cavaquinho Também foi outro Que vendeu bastante música Bastante Nem vendia Ele trocava por um copo de conhaque Professor Wellington Diniz Obrigada pela participação no refrão Eu que agradeço Muito obrigado O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este E outros programas Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para Refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente tem um encontro marcado E é claro Eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Ela prestou A me desacatar Solicitou um samba Cantei Sofisticou a saia Suei Bebeu pinga com mel Duas, três Só pra me provocar Essa mula Está querendo o que de mim Nó de gravata Não trago pro botequim Ela desafinou Pra desvalorizar Rodopiou as tontas Calei Apresentou a conta Paguei Tanta pinga com mel Cinco, seis Só pra me provocar Essa ingrata Está querendo o que de mim Chutando lata Patrulhando o botequim